Música Oi galera, eu sou a Dani Hernandes pelo Imparadise E hoje a gente estará na primeira festa do Imparadise Isso sim, rolou Oxgroove, de boa Vai rolar agora uma batalha de MCs Hoje é aniversário do MC Eugênio Ele que tá fazendo um pocket show E eu quero ver a galera representando aqui É o seguinte, mandar um salve, salve pra galera que curte o Imparadise A gente tá querendo fazer um negócio novo, diferente Oxgroove, oxigenar o cérebro A gente fazer uma mistura de maracatu com hip hop Uma coisa diferente A gente ainda tá montando trabalho, vai ficar muito legal Imparadise, Oxgroove, sempre junto Olha só, agora eu tô aqui com o MC que tá fazendo aniversário hoje Eugênio, dá um salve geral Satisfação aí rapaziada Muito obrigado Imparadise pelo convite Sem palavras aí por me convidar pra celebrar meu aniversário nessa festa E a gente vai tentar fazer aí dessa batalha e do evento hoje O melhor possível Então conta um pouquinho da batalha Como é que vai ser que ainda não começou Mas eu tô mega ansiosa pra saber quem é que vai levar essa pra casa Então a batalha vai se dar da seguinte maneira A gente vai dividir os MCs em algumas chaves E vai ser a batalha tradicional de sangue, bate e volta Onde cada MC vai ter uma resposta pra dar pro outro E o vencedor da noite vai sair com um troféu aí Uma par de prêmio que a gente conseguiu em Paradise Fábio Tatuador, Porto Escondido Mexicano, Restaurante Mexicano Curva de Rio, rapaziada aí, Lionel, Marca Equilíbrio Que apoiou sem palavras, rapaziada Vocês tão fortalecendo o hip hop da ilha Ih, é só galera, só as minas E no meio das minas tô se intimidada Posso falar? Não vou falar nada não Vou passar adiante o micro Salve, cá Direto de Floripa hoje No momento histórico, primeira liga feminina Que tá rolando a nível nacional Momento que pras mulheres ocupar o espaço Que já deviam ter ocupado há muito tempo Nessa noite eu pude ganhar lá Mas quem ganha mesmo é o lado feminino da força E vamos ocupar o espaço, rimar junto com esses moleques E mostrar que mulher também tem voz Mulher também pode chegar em qualquer lugar Da hora Fazendo o gol freestyle pra espalhar a realidade Mostrar como que é a vida Como a vida de verdade que acontece na rua Acontece em qualquer lugar Desse jeito, então agora aqui é cá Vai falar E a gente faz freestyle verdadeiro Nem precisa de batom A gente faz o free sem salto E ainda segue no tom Então agora vou passar pra minhas irmãs de sangue Que tão aqui e também representam muito Vai aí, negalê Representa pra você agora Que eu passo o mic Passa o microfone, então é tudo no meu nome Negalê, então aqui Tamo representando as minas É desse jeito, então pode vir A gente tá chegando aqui pra somar e pra unir É, o microfone tá no meu nome Então agora eu tô aqui Eu vou dizer, negalê, pra curtir Eu vou passar pra Ana Puga, então, representar Então agora é a terceira vez Que eu tô aqui no Paradise E cliente VIP do mês Que coisa linda Apareci na Carol com K No 3030 também pude Constar as minhas rimas Mostrar que o bagulho é de verdade Levanta a mão que a gente faz um rap Até mais tarde Com sagacidade Tão vivo, então sabota Tamo aqui as mina Não é rap de moda É rap de vida É estilo, é consciência A gente faz um rap nesse do salto Mas mostra a decência É Mostra a decência Aqui, rap de mina É isso aí Corta, então É nóis aqui É Se é nóis aqui Eu mostro o mundo Para todo mundo Se consome um B Eu vou mandando um freestyle Logo não vou sumir daqui Vou mandar batalha Vou manter essa rima Eu vou dizer que não tem falha As mina sempre no movimento No talento Mandando um freestyle Pode crer Tô no veneno É tudo sim Rima de coração Vamos tudo seguir forte Tamo junto, meu irmão Então manda batalha E as nega não tem falha Nós vamos freestyle Pode crer que é nóis agora E agora Vigora Mulherada Tá da hora Só temos a agradecer Que o momento é nóis Em Paradois Você tá furtido Quer bater de frente Aqui comigo Amigo Vai voltar lá Pro montadinho Onde é que você não tem Pra ninguém Eu tô ligado Aqui é só chapa Mas Aí guilhote Hoje você tá sem sorte GBA então Vai te passar o serrote Vai te partir no meio E se não vingador Tá ligado Mano Verdadeiro Gladiador E galera Eu toquei um com o Barrabás Ele que já foi repórter Do Inparadise Então olha só Barrabás Conta mais aí Como é que tá o freestyle Como é que tá a cena Como é que você tá nessa cena Conta aí pra gente Pô então A batalha da alfândega Tá rolando toda quinta-feira Sete e meia Só colar lá Daquele jeitão Só colar o bagulho É movimento de rua Não importa a sua idade Nem a sua etnia O negócio é colar E fazer só uma rima Tá ligado A melhor festa que existe É a festa de hip-hop Então quer curtir uma festa de verdade Venha curtir uma festa de hip-hop Pra mais uma batalha Então tem preço Eu mando a rima Pra ver se inova essa parada Que eu já tô cansada De tanta rima Manjada De toda essa palhaçada Então agora eu vou falar Eu rimo pra que puzia o meu coração Eu mando a rima De verdade Rima com emoção Não me revolta Sinto bem Onda bem Quem é? Se vem daqui também Eu sinto pelo rap Na peça M.C. de várias mãos Simplano de várias mãos Eu não mereço O Perineca Rodoão Salve, salve família Tamo junto em Paradais Quero agradecer a presença de vocês Porque pra nós o rap É mais que só uma música Só que um ritmo e poesia Que a gente dá vida por isso A gente cresce com ideias novas Com mensagens novas E essa rapazeira Tá fazendo um trabalho muito maneiro A rapazeira da alfândega As mina hoje que batalharam lá A AK que mandou um rap nervoso Foi muito da hora Satisfação total Poder tá aqui Irmão, cê tá ligado É videogame Volta lá pro seu canto Nas diversão Eu faço a rima Aqui a saga Continua E a luz da lua Não tô trancado Em casa, irmão É um fim da rua Vim da rua Memo nada Não é só um brusher Se esse é um videogame Te mostra esse game over É sempre nessa nave É sempre a mesma frase É tipo o mar Eu cago no buraco E não passa de fase Salve, galera Eu sou a AK Campeã do primeiro freestyle Beach Night Se liga aí Eu ganhei Ganhei experiência Ganhei vivência Ganhei união Com a minha galera Isso é o que importa Sempre passar uma mensagem boa Uma energia boa E é isso que aconteceu aqui, galera Então, estamos aí Agradece em Paradise Equilíbrio Swell Surf Oerto Escondido Todo mundo que apoia o rap E todo mundo que chega pra somar E mandar a energia mesmo Valeu, galera Até a próxima Tanja Man Se if me get a chance Of a smoke See me really take that Cause I flip and I flow And deal with them my gut See I smoke a de weed Till me eyes are bleep And I know Give a fuck about no part So is no justice No liberation Downpricing of a old generation All the tricks fix All them bad vibration Traitai amal Like he got no